Fala meninas, tudo certinho? Por aí como é que vocês estão? Vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço pra ajustar casaco, blazer, jaqueta, essas peças assim de frio com forro. No caso dessa minha jaqueta eu comprei em uma dessas lojas, assim, não foi aqui em Santos, dessas que não dá pra experimentar na hora. Quando eu cheguei em casa eu vi que as costas ficavam meio bem largas, assim, sabe? Não fica acinturado, não ficava justinha. Pra trocar, dava mó trabalhão. Aí eu falei, vou ajustar, porém, nisso já passou mais um ano, agora chegou a hora, então vamos ajustar. É muito fácil, tenho certeza que todo mundo consegue. Bora lá, passo a passo. Bom, então, esse aqui é o casaco que eu vou ajustar um pouquinho. E olha só, o forro dele é embutido, então, todo certinho. Vou começar desmanchando a costura aqui pelo centro das costas e lá por baixo também na parte de trás. Então, desmanchei toda essa parte. Se você tiver que ajustar a lateral e as mangas, você pode desmanchar um pouquinho mais também, não tem problema. E aí, agora, eu vou colocar do avesso. E com ela do avesso, eu vou vestir. E aí, com ela no corpo, eu vou marcar. Se você não conseguir marcar sozinho, você pede a ajuda de alguém pra marcar ali pelas costuras traseiras. No caso, eu fiz a costura central das costas e as duas laterais. E aí, olha só, eu peguei bem o ponto da minha cintura, que eu quero que ele fique bem acenturadinho. E aí, onde foi a cintura, eu marquei um dedinho e depois eu fui afinando como se fossem pences mesmo. Tanto pra cima como pra baixo. Não precisa, como a gente vai ajustar em várias partes, não precisa ajustar muito. Um centímetro em cada um desses recortes, em cada um desses recortes, já ajuda bastante. Agora, eu tô abrindo a costura aqui com o ferro. E aí, depois que eu abri a costura, aí eu volto a fechar o forro. Como é que eu vou fechar esse forro? Eu vou fechar, primeiro, uma pequena parte do centro das costas, ali embaixo. Só uma pequena parte, deixo aberto o resto. E aí, depois que eu fechei esse pouquinho aqui, eu venho por esse espaço ali do centro também das costas, que eu não fechei, eu venho e costuro aqui embaixo. Ó, ele vai tá costurado ali um pouquinho na ponta. Aí, eu viro desse jeito e costuro a parte de baixo. E aí, depois que eu costurei aqui embaixo, aí sim, eu desviro. E vou fechar aquela janelinha que a gente deixou com costura manual. Uma costurinha bem delicada naquele ponto invisível manual. Olha só, agulha e linha. Aquele pontinho invisível, que eu já ensinei aqui algumas vezes, mas se vocês quiserem, eu posso gravar de novo. Vou trazer aqui um pouquinho mais pra perto. Ó, ele vem bem delicadinho. Pela mesma distância que eu subo, eu desço. Olha como é que fica a agulha. Fica bem ali no mesmo nível. Que aí, desse jeito, a linha fica, a costura fica realmente invisível. E aí, estará prontinho o nosso casaco todo ajustado e com o forro recolocado. Nesse caso aqui, eu deixei o forro mais folgadinho mesmo, não ajustei tanto, porque ele não interfere. Mas se o forro, se o tecido for fino ou coisa parecida, você pode ajustar no forro também. E aí, o que vocês acharam? Muito fácil, né? Você só precisa, a gente só precisa lembrar, aqui ó, a gente só precisa lembrar de deixar uma brechinha aqui em uma das costuras aqui, pra você poder virar depois o forro, né? Isso depois de recosturar o forro todo. Porque vocês viram, eu soltei todo o centro das costas, toda a parte de baixo aqui das costas também, pra poder ajustar ali à vontade, pra poder fazer a marcação bem certinho. Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, assim, em relação a ficar torto e tudo mais. Eu ajustei só na parte de trás, mas por esse mesmo processo, dá pra você ajustar a lateral, dá pra você ajustar a manga, porque a manga aqui, também ó, ela tá embutida, mas o forro tá separado também. É como se a costura da manga do forro tá costurada só no forro, como se fosse uma outra peça, e depois ela foi fixada aqui no punho. Então, dá pra fazer através dessa mesma abertura nas costas, dá pra gente ajustar ele todinho, depois recostura o forro, fecha o centro das costas, fecha aqui embaixo, deixa uma aberturinha, pra depois você poder virar e faz essa costura manual. É muito fácil, eu tenho certeza que todo mundo consegue. Gostando? Já sabe como funciona? Dá um curtidãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal e fique sempre, sempre, sempre com a gente. Beijo enorme e até o próximo!